Uma mulher foi presa pela segunda vez em menos de um mês por cometer o mesmo crime, qual seja, tráfico de drogas. Segundo a Polícia Militar, a prisão foi durante mais uma fase da Operação Mateus 59 na cidade de São Pedro do Suaçu. E conheço demais essa cidade querida. O Ivan está chegando com informações sobre esse caso. É a segunda prisão em... dentro de um mês, né? Foi através de denúncia, né, Ivan? Isso mesmo, Nicomédias. É a chamada reincidência, né? Essa mulher tem 24 anos de idade. Segundo a PM, ela estava em um bar e neste local foi apurada uma movimentação suspeita. Os militares, então, desceram, fizeram um monitoramento e descobriram que havia o tráfico de drogas naquele ambiente. A equipe de São Pedro do Suaçuí pediu apoio às autoridades policiais de São João Evangelista, uma vez que o alvo era do sexo feminino e precisava de uma mulher para fazer as buscas. Assim foi feito. Então, foi localizado, né? Foram localizados, aliás, 11 pinos de cocaína e 167 reais nas partes íntimas dessa mulher que foi alvo aí da busca feita pela policial, Nico. E também, todo o material ilícito foi preso, né, foi apreendido, aliás, e a moça foi encaminhada para a delegacia de polícia civil da cidade de Goiães. A gente relembra que essa apreensão faz parte da Operação Mateus 5-9, que faz referência a um trecho bíblico que pede por pacificação. E um outro detalhe que você citou aqui no começo dessa minha entrada ao vivo é que é a segunda vez em menos de um mês que essa moça vai presa pelo crime de tráfico de drogas. Como eu disse, ela tem só 24 anos de idade, Nico. É, dá tempo de sair, né? Dá tempo de sair, né? 24 anos, tem uma vida toda pela frente, dá tempo ainda, né? Meu, Deus tá vendo que não vai dar certo. Não dá certo isso, gente. É, dá tempo de sair, né?